Vou pegar isso aqui né, passar só uma aguinha de leve lá para tirar a sujeira da capota, né, para amanhã não sujar nossas coisas. Deu tempo né, deixar um aqui e o outro agora né, para não ficar parado, ficou parado quebrou né, carro foi feito para rodar. Agora o ar do René Gris ficou bom, gelando direitinho né, aqui como fica no sol né, toma um pouco de sol, ele acaba esquentando, demora um pouco mais para gelar né, mas está gelando legal agora, como tem que ser. Chegamos bem na hora ó, deu certinho as quatro paradas, agora é só colocar elas para secar. Isso aí surpreendentemente vazio né, colocamos a cinco lá para secar, agora eu vou esperar secar e a gente volta aí. Vou comprar as coisas lá. Olha a Mercedes branca ali ó, antiguinha. Oi? Na loguinha né? Belezinha ó. Vamos no estacionamento há uns anos atrás, uns quatro anos atrás, estava vendendo uma dessas por oito mil. Sério? Por que você não comprou? Porque eu não tinha oito mil e continuou não tendo. Agora já está mais caro né, aumentou o preço. Se você quiser, pode seguir o seu caminho. Se você quiser, pode seguir o seu caminho. Se você quiser. Pode seguir o seu caminho Se você quiser Com o passar do tempo Na chuva de sofrimento E os seus três filhos E agora tem barco É o que vem na escola É o barco de sofrimento A esposa me parece Adivinha Adivinha Não vai adivinhar Esqueci a chave Vamos lá com a A pinta ali está molhada Que eu lavei Não deu tempo de secar ainda Então vou sair com o Renegade de novo Mas é bom, pelo menos a Maraca andou uma vez Já não fica parada Amanhã também vamos nela para São Paulo Então acho que é tudo certo E aí, ó Bonitinha, né? Se você quiser Vai seguir o seu caminho Se você quiser Vai seguir o seu caminho Se você quiser Vai seguir o seu caminho Se você quiser Bom É isso Curioso que o negócio ele cresce, olha só Olha só Aqui atrás ficou só para o redor encoberto Porque eu deixei sem coisar E esse aqui é o seu que eu deixei dobradinho Mas esse aqui está um pouquinho linda ainda É Acho que tem que passar com o ferro, né? Passar no ferro Porque o Renegade está dando dica, ó Não, porque vai amassar toda a fibra Esse aqui, ó É Caramba, o mesmo edredom ficou sequinho, então É Ficou um pouquinho mais Meu pendrive queimou, parou de funcionar, né? E ele é o que ficava no Renegade